Lá vem ele, lá vem o médio João de Deus neste momento Neste momento, atenção João de Deus deixa neste momento aqui A delegacia de investigações criminais 4 horas e 15 minutos aqui dentro, prestando depoimento Ele segue agora para o IML, onde fará o exame de corpo de delito Assim que concluído O exame, ele segue para o núcleo de custódia Obrigado